O prefeito de Maceió, Rui Palmeira, assinou a ordem de serviço para início das obras de pavimentação de importantes vias localizadas no bairro Cidade Universitária. Os tratores da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura começaram amanhã dando início à obra de prolongamento e pavimentação da avenida Fernando Couto Malta no bairro Cidade Universitária. Seu Douglas é funcionário público e todos os dias passa por essa rua de barro para cortar caminho e sair do trânsito. O senhor acha que vai desafogar o trânsito? Com certeza, porque muita gente que pega outra via, vai para o tabuleiro e não consegue chegar. E vindo por aqui vai ter um espaço bem melhor. Além da pavimentação dessa avenida que liga o Graciliano Ramos ao Benedito Bentes, a obra também inclui a duplicação de um trecho da avenida Cachoeira do Meirim. Ao todo, serão quase dois quilômetros e meio de obras de infraestrutura aqui na parte alta de Maceió. Quem passa pelo local sofre com a buraqueira e com a lama nessa época de chuva. Essa obra é cobrada há muito tempo. As pessoas que moram aqui cobram isso há bastante tempo e a gente já planeja essa obra há bastante tempo. A gente trabalhou, conseguiu um financiamento do Banco do Brasil e com isso vamos executar essa obra tão importante aqui para a parte alta de Maceió. Nós vamos fazer uma obra completa, uma obra com drenagem, pavimentação, ciclofaixa, canteiro, iluminação em LED. A previsão é que a obra seja entregue em março do ano que vem. Serão investidos 5 milhões e 600 mil reais no projeto de urbanização. As pessoas que moram nos complexos Benedito Bentes, em toda essa região aqui da parte alta, elas terão alternativa para se locomover entre os bairros para que não se chegue ao final naquele semáforo que liga a Avenida Benedito Marcelo com aquela fila interminável. Então, pensando nisso, a Prefeitura projetou esse complexo que terá ligações com outros complexos que virão desde o lado do Cidade Universitária, do limite de Maceió, até o NICOM Ecovia Norte, inclusive, que fica do outro lado da Cachoeira do Mirim. Para isso, trazendo mais conforto e mobilidade e priorizando o transporte de massa. Porque as linhas de ônibus poderão trafegar por aqui, poderão não, deverão. A Prefeitura, inclusive, está construindo vários empreendimentos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, aqui nessa região. E isso vem para trazer conforto, de fato, para a população. Lideranças comunitárias da região disseram que há 11 anos esperam por essa importante obra. A cobrança começou no antecessor do atual prefeito, né, e graças a Deus agora está saindo do papel para o asfalto definitivo. O trecho da Avenida Cachoeira do Mirim, que será duplicado, fica ao lado desse supermercado. Serão cerca de 650 metros de duplicação, tão esperados pelos motoristas. Eu acho que é uma evolução para o bairro, né, o bairro está crescendo e precisa de vias novas para desafogar o trânsito, que já é meio precário aqui na área. Agora eu quero fazer uma convocação para você de todo o Brasil que está me assistindo. Uma convocação para uma guerra contra o mosquito Aedes aegypti, porque ele está pegando como nunca. Agora, precisamos que você entre para o combate contra a dengue, a chingunha e a zika, doenças graves que provocam muito sofrimento em todos, como nas famílias que perdem parentes queridos, nas pessoas que sofrem por meses seguidos com as dores insuportáveis e nas famílias que viram seus bebês nascerem com microcefalia. A gente pode vencer essa guerra, mas depende da sua participação. Você é responsável por eliminar focos de água parada na sua casa, alertar seus vizinhos, avisar a prefeitura sobre lugares abandonados e com possíveis focos e ajudar o trabalho dos agentes de saúde. Só assim conseguiremos evitar mais vítimas. O maior desafio nessa guerra não é a água parada, é você ficar parado, porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito Aedes aegypti. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja sua família. Saiba mais em saúde.gov.br barra combate a Aedes. E antes de encerrar o JE, uma notícia boa. Você lembra dos cães que foram encontrados com sinais de maus tratos severos em uma casa no conjunto Salvador Lira? Pois bem, depois de serem resgatados e tratados pela ONG Pata Amada, agora finalmente eles vão ganhar um novo lar. Quem vê a Amora e o Cacau assim brincando e dispostos nem imagina o sofrimento desses animais que foram abandonados em uma residência depois que os donos se mudaram. Dias após o resgate, os cães ainda estão em tratamento, mas quase prontos para ganhar um novo lar e uma vida nova. Eu já estou aguardando esses dias todos, esperando a melhora deles e eu sei que vai ser muito bom conviver com esses animais que são tão sofridos, entendeu? Agora, a partir de hoje, é muito amor, muito carinho, eles vão conhecer uma nova vida, como eu até já falei outras vezes. Um novo lar, amigos, família, família nova. O que passou, vamos esquecer, né? Agora é só felicidade. Vem cá, mãe. Vem cá, mãe. Ei, Cacau. Não, meu amor. Você vai para casa, vai. Após receber lambidas e muito amor, Roseane é orientada pela representante da ONG Pata Amada e assina um termo de responsabilidade. Nós fazemos uma entrevista onde nós conhecemos um pouco mais do adotante, entendemos como é a dinâmica da família, como o animal será tratado. E depois ela preenche um termo de adoção, onde ela coloca o endereço onde o animal vai ficar e informações de nosso interesse. Roseane revela que desde que viu Amora e Cacau, foi amor à primeira vista. Quando eu olhei para Amora, eu digo, não, ela é minha. Já que o Cacau estava junto? Vai junto, separar jamais, né? Não tem condições não de separar. Eles são muito unidos e vão viver sempre juntos. Dá aquela felicidade no coração de falar assim, o pouco que eu pude fazer, eu estou fazendo. Você se sente gente, né? Eu me sinto gente quando eu faço assim alguma coisa, entendeu? Porque o animal é só amor. Ele só me pede amor. Deu amor e ração, ele está feliz, entendeu? E eu fico feliz também, porque eu amo os animais e acho que é uma forma de a gente... Uma troca, entendeu? É uma troca. Eu estou muito feliz. O Jornal do Estado fica por aqui para rever as reportagens exibidas hoje e também ter acesso a outras informações. Acesso ao P9, que é o nosso portal. Eu te desejo uma excelente noite de terça-feira e te espero amanhã naquele horário que você já sabe, às 7h20 da noite. Vamos juntos, eu e você. Tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho